Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós vamos ver a aula 31 de Química, a aula de Química Orgânica 7. Nessa aula nós vamos ver os aletos orgânicos, que é uma função orgânica mais específica que a gente sempre vê no finalzinho aí das funções, porque ela é separada, é diferente um pouquinho das demais. É impossível falar de aletos e não lembrar da camada de ozônio, mas o que será que a camada de ozônio tem a ver com os aletos orgânicos, né? Vocês certamente já ouviram falar dos gases CFCs. Será? O que são esses gases? Sabem quais os problemas esses gases causam ao meio ambiente? Será que está linkado aí com a camada de ozônio? Vamos entender na aula de hoje o que são esses gases e quais problemas ambientais eles podem nos trazer. Então, os aletos, eles são uma função orgânica, são compostos, que são derivados dos hidrocarbonetos. Lembram quais são os hidrocarbonetos? São as funções orgânicas que só tem o carbono e o hidrogênio? Então, quando nós temos os hidrocarbonetos, eles sofrem uma substituição do hidrogênio, tá? Dos hidrocarbonetos, por halogênios. Eu posso substituir um ou mais átomos de hidrogênio, de um hidrocarboneto, por um ou mais átomos de halogênio durante toda a cadeia carbônica. O que que são os halogênios? São os elementos químicos da família 17, do grupo 17 da tabela periódica, ou família 7A. E aí eles recebem o nome de derivados de halogenatos, tá? Ou aletos orgânicos. O grupo funcional dessa função é o C, ali a C representando a cadeia carbônica, né? Junto com o X. Esses X, eles são os halogênios, porque podem ser, pode ser o flúor, representando com a símbolo F, o cloro, o CL, o bromo, o BR e o iodo, que são os elementos que estão aí na família 7A. Aqui eu trouxe um exemplo de halogênio, de haleto, desculpa, onde eu tenho a cadeia carbônica, uma cadeia simples, né? Com dois átomos de carbono, não hidrocarboneto simples, com um cloro ligado ao invés de eu ter um H3, eu tenho no lugar de um hidrogênio, um halogênio, o CL, o cloro. Eles podem ser classificados de diferentes formas, tá? Uma das classificações é através da quantidade de halogênio que eu tenho unida a essa cadeia carbônica, porque eu posso ter apenas um átomo de halogênio, no caso aqui do bromo, neste exemplo, e eu chamo essa cadeia de monoleto. Por quê? Só tenho um átomo de halogênio. Quando eu tenho dois átomos de halogênio, ligado à cadeia carbônica, pode ser tanto no mesmo quanto em outros carbonos, eu vou ter um dialeto, ou seja, eu tenho que usar essa nomenclatura na hora de dar nomes para o meu halogênio, né? O di, sinalizando que eu tenho dois bromos ao invés de um só. Ou então, um trialeto, no caso de aparecer três átomos no mesmo halogênio, três cloros na mesma estrutura, na mesma cadeia carbônica. Também podem ser classificados pelo tipo de halogênio, né? Se eu vou ter um flúor ligado à minha cadeia carbônica, eu vou ter um floreto. Se eu tenho um átomo de cloro ligado à minha cadeia carbônica, eu vou ter um cloreto. Se eu tiver um bromo, eu vou ter um brometo. Um iodo, um iodeto, e eu posso ter mais de um átomo de halogênio, né? Átomos diferentes de halogênio na cadeia carbônica, como neste exemplo aqui. Dá uma focadinha neste exemplo, que eu tenho um bromo e um iodo. Então, eu vou ter uma cadeia carbônica mista, onde eu tenho átomos diferentes. Então, eu posso ter iodeto, cloreto, brometo, ou então mista. Também podem ser classificados quanto ao tipo de cadeia carbônica. Porque eu posso ter um haleto de alquila, que é quando a cadeia carbônica, a cadeia principal do hidrocarboneto, não é aromático, ou seja, não tem aquele anel aromático. Que é uma cadeia fechada com as ligações duplas, as insaturações conjugadas, alternadas. Também posso ter um haleto de arila, ou haletos aromáticos, que aí o nome já diz, que é quando a minha cadeia é principal, é um hidrocarboneto aromático, o nosso famoso benzeno, né? Ou então, haletos de acila. E esse aqui é um caso especial, um caso diferente, porque vai entrar uma carbonila. A C dupla O, lembrando da C dupla O, porque é uma cadeia derivada dos ácidos carboxílicos. Então, eu vou ter aquela C dupla O junto com a ligação, ali junto com a cadeia principal, mais o halogênio. Então, são haletos de acila. A nomenclatura deles vai variar conforme a minha classificação da cadeia carbônica, né? Se eu tiver um haleto de alquila, a nomenclatura vai ser a quantidade de halogênio. O que seria essa quantidade de halogênio? Ele é mono, ele é di ou tri, né? Porque pode apresentar mais de um. Então, eu tenho sempre que cuidar se tem somente um. Normalmente, as estruturas são maiores e apresentam mais de um. Então, a quantidade de halogênio. O nome do halogênio, o nome do elemento químico mesmo, tá? Cloro, bromo, iodo. Fácil. Só lembrar aí quais são os halogênios. E o nome do hidrocarboneto. A cadeia ali, a gente já está dominando a tabela de nomenclatura, né? A gente sabe exatamente, até agora tem que saber mais ou menos, quanto eu tenho um átomo de carbono emete, ete próprio. Então, é só seguir aí a nomenclatura dos hidrocarbonetos, terminação em O, como os hidrocarbonetos. E a gente domina a nomenclatura dos haletos de alquila. Então, aqui olhando os exemplos, eu posso ter uma cadeia com dois átomos de carbono. Eu vou ter um etano, certo? Eu tenho um flúor. Então, é flúor etano. Eu não preciso identificar, neste caso, onde está o flúor, né? O carbono que está ligado ao flúor. Porque quando eu tenho um etano, lembrando aí que todos os... Sempre vai estar no carbono 1, porque eu vou começar a contar ali, né? Pelo meu... Pelo meu grupo funcional. No caso de estar no meio da minha cadeia carbônica, eu tenho que sinalizar. Neste caso, eu tenho quatro átomos de carbono, então é um butano. E no carbono 2, eu tenho clorobutano. Quando eu tenho ramificação, a preferência da numeração da cadeia é a ramificação. Então, eu vou contar a minha cadeia carbônica. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis átomos de carbono. No carbono 2, eu tenho uma ramificação, que é um 2-metil. Seguindo aí como se fosse um hidrocarboneto normal. Esquecendo até então que eu tenho o meu halogênio. Depois que eu dei nome para o meu hidrocarboneto, aí sim eu acrescento o halogênio. No carbono 4, eu tenho um cloro. Vem à frente da nomenclatura, mas é interessante deixar por último aí para a gente não ter um equívoco na hora de dar nome aos meus haletos orgânicos. Quando eu tenho um haleto de arila, a nomenclatura segue o mesmo ritmo, o mesmo sentido, né? Porque eu vou ter a quantidade de halogênio quando a gente vai falando do mesmo halogênio. Porque quando for uma mista, eu tenho que identificar os dois. Tá? O nome do halogênio e o nome do hidrocarboneto. Então, se eu tenho dois halogênios diferentes, no caso deste primeiro exemplo, tá? Eu tenho ali a minha cadeia principal, que é aromática, né? Por isso que é um haleto de arila. Então, eu tenho um benzeno, certo? Mas num carbono eu tenho o cloro e no outro carbono eu tenho um flúor. Então, eu vou dar nomes e cuidar a ordem alfabética, tá? Carbono 1, cloro, carbono 3, 1, 2, 3, flúor, benzeno. Lembrando aí sempre que vai ter que saber os nomes dos halogênios e dos hidrocarbonetos. Quando aparece dois átomos de halogênio iguais, aí sim. 1,2, né? Porque eles estão juntinhos aqui, né? Em sequência, 1,2. De, sinalizando que eu tenho dois átomos de cloro nessa cadeia carbônica. E benzeno aí, que é meu anel aromático. E somente um, bem simples, né? Somente um halogênio ligado ao meu benzeno, eu vou ter um bromo benzeno. Sem sinalizar a numeração, não precisa sinalizar a numeração, porque é o carbono 1, né? E os haletos de acila, lembrando que são derivados dos ácidos. Isso influencia um pouquinho na nomenclatura. Por quê? Vai ser o nome do halogênio. No primeiro exemplo aqui, eu tenho um cloro ligado a um carbono com a carbonila, né? E junto com o nome do halogênio, eu vou utilizar a terminação eto. Então é cloro, cloreto. Depois eu vou utilizar mais o D, então cloreto D. E aí sim eu vejo qual é a minha cadeia principal, meu hidrocarboneto. Neste caso é aromático, né? Seria um benzeno. Mas como eles são derivados dos ácidos carboxílicos, eu vou utilizar a terminação ila. Então vai ser cloreto D benzoíla, certo? Outro exemplo, uma cadeia aberta. Uma cadeia pequena, relativamente pequena, dois átomos de carbono. Um apresentando a minha carbonila, dupla O, né? C dupla O. Mais o meu halogênio. Novamente, é um átomo de cloro, cloreto D etanoíla, certo? Outro exemplo um pouquinho maior, eu vou ter quatro átomos de carbono, né? Um, dois, três, quatro, mais o meu átomo de halogênio. E é C dupla O. Então eu vou ter um brometo D buta, buti, né? Das quatro, an, porque eu só tenho as ligações simples, não apresenta insaturações. E o ila, terminação da nomenclatura dos aletos de acila, brometo de butanoila. Certo? Lembrando aí as três nomenclaturas, é importante sempre anotar todas essas informações, porque são muitas informações de nomenclatura, para a gente conseguir identificar. O que é importante saber? É, identificar qual o aleto seria, né? Se é um aleto de arila, de acila ou outro aleto. E para conseguir saber dar nomes, né? Porque quando tem a carbonila, muda um pouquinho, tá? A gente tem que acrescentar aí esse eto e ila nas terminações. Bom, quais são as principais características dos aletos orgânicos? Eles possuem uma alta reatividade, até pela presença desse halogênio. Eles são encontrados nos três estados físicos, tá? Tanto, três estados físicos da matéria, tanto na fase sólida, líquida ou gasosa. Eles são insolúveis em água. Tem pontos de fusão e ebulição elevados e conforme aumenta a massa molecular, aumenta esses pontos. E na forma líquida, eles são extremamente tóxicos, tá? Para nós e para o meio ambiente. Onde eles são utilizados? Onde os aletos estão presentes aí no nosso cotidiano? Existe o DDT, tá? Que é o diclorodifenil tricloretano, que é um inseticida. Que ele deixou de ser utilizado, ou seja, ele não pode mais ser utilizado no Brasil. Em decorrência de ser muito tóxico. São elementos que são compostos orgânicos que tem que ter um cuidado, principalmente pela presença desse excesso de cloro aí na estrutura. Então, ele é altamente tóxico, ele não pode mais ser utilizado. Mas já foi muito utilizado como um inseticida. O gás lacrimogênio, que é o alfa-cloro-acetofenona, é um nome complicado, né? Ele é um gás utilizado, o gás lacrimogênio, a gente ouve muito falar, principalmente quem assiste as reportagens, às vezes quando tem algum confronto, ou quem gosta de assistir série e filme, que tem principalmente cenas policiais, acaba vendo a utilização aí deste gás como uma arma da polícia. Outro composto também, o cloroforme, acaba aparecendo aí nas séries, né? Eles falam bastante, séries policiais de perícia, do triclorometano. E aqui está a sua estrutura do triclorometano, porque se vocês olharem a nomenclatura, é um átomo de carbono ligado a três cloros, né? Três átomos de cloro. Então, essa é a estrutura do cloroforme. Ele é altamente tóxico, caso seja ingerido ou inalado. Aí ele é utilizado como um analgésico de uso externo, de contato. E o CFC, que eu falei lá no começo da aula, sobre a camada de ozônio, sobre o efeito tóxico dele, nocivo ao meio ambiente. O que seria esse cloro-fluorcarboneto, que aí traz essa sigla CFC? Agora a gente vai entender o que é. Os CFCs, eles são compostos artificiais, ou seja, eles são sintetizados em laboratórios. Eles não são encontrados na natureza de forma natural, né? Que possuem cloro, flúor e carbono na sua cadeia carbônica, tá? E na sua estrutura. Aqui eu trouxe dois exemplos de CFC, que é o CFC11 e o CFC12. O CFC11 também é conhecido como freon, tá? Aqui a estrutura, se vocês olharem, é um átomo de carbono com 1 de flúor e 3 de cloro, tá? E no CFC12 são 2 de flúor e 2 de cloro. Isso é o átomo de carbono. Existem vários compostos de CFCs, né? Várias estruturas diferentes, mas os mais comuns é o 11, o 12 e o 113. Aí o 113 apresenta dois átomos de carbono, 3 de cloro e 3 de flúor. Eles já foram muito utilizados, tá? Em todo o mundo, não só no Brasil. Mas em 1988, a Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a utilização deste gás na indústria e na utilização. Que ele é muito utilizado, ele era muito utilizado como gás de refrigeração, né? Fim de refrigeração, expansores de espuma, em aerosol, né? No spray aerosol, que podia ser utilizado tanto em perfume quanto no desodorante, em sistemas de incêndio e a Anvisa proibiu, porque ele é muito prejudicial ao meio ambiente. As principais características desses gás é que eles são voláteis, são bons solventes e possuem baixos pontos de ebulição. Então, o que acontece? Por que ele é tão prejudicial ao meio ambiente? Por que ele foi proibido, tanto no Brasil quanto no mundo? E hoje é controlado as emissões, existe uma organização que controla as emissões e monitora se está tendo ou não, porque não pode ter. Então, ele degrada a camada de ozônio. Certamente, principalmente o pessoal mais antigo, né? Deve ter ouvido falar, vocês também, do buraco da camada de ozônio. Qual é o problema do buraco da camada de ozônio? Ocorre a maior incidência de raios e de radiação do Sol, que traz aí um problema pra nossa saúde, né? Então, esses gases, a emissão desses gases, acaba decompondo o nosso ozônio. Através de quê? A radiação solar decompõe o CFC, né? Em cloro, gás cloro e o CH3, certo? Esses átomos de cloro que foram liberados, que estão livres, acabam reagindo com o gás ozônio, porque o ozônio, gente, é o O3, são três átomos de oxigênio e o nosso gás oxigênio são dois átomos de oxigênio. Então, o cloro facilmente consegue tirar um átomo de oxigênio pra se ligar e aí ir formando o gás oxigênio e esse cloro aqui livre. Esses átomos de cloro que estão livres, eles podem ser devastador pra nossa atmosfera, pro nosso meio ambiente, porque eles reagem novamente com oxigênio, formando aí um ciclo que vai degradando a camada de ozônio. Essa decomposição, com o auxílio dos CFCs, ela pode ser até 1.500 vezes mais rápida, né? Maior do que a decomposição natural, porque ocorrem reações naturais, né? Mas isso acelera essa degradação, trazendo aí um baita problema ambiental pra todo mundo. Como isso foi descoberto já lá em 1980, conseguiu se reverter muito, né? Hoje existe um controle muito grande nesse passivo ambiental pra se reverter essas emissões, né? Impedir que se emita mais gases, pra tentar aí diminuir essa problemática, né? Fazer uma mitigação. Mas os CFCs, eles têm um tempo, um ciclo de vida muito grande, então vai demorar muitos anos pra conseguir reverter esse problema. Então, por isso que é tão importante ter o cuidado com a utilização de certos compostos orgânicos. Bom, atualmente, uma das alternativas, né? Pra uso dos CFCs foi desenvolvido outros gases, né? Como o HCFC ou o HFC, que eles têm uma menor quantidade de substituintes de cloro e flúor. No caso do HFC, não tem cloro. E aí traz menos impacto pra nossa estratoféria. Não quer dizer que não tenha zero impacto. Não, zero impacto não tem. Ele tem menos do que o CFC. Então, existem alternativas aí que são menos prejudiciais ao meio ambiente do que os que eram utilizados antigamente. Aí tá sempre, a ciência é muito dinâmica, né? Tá sempre tentando se descobrir novos compostos, sintetizando novos compostos pra tentar evitar aí esse passivo ambiental, diminuir esses problemas ambientais. Mas, claro, tem que haver uma conscientização. Bom, onde nós aplicamos todo esse conhecimento de eletro orgânico? É muito cobrado em questões principalmente de vestibular, a nomenclatura e a identificação dos compostos, tá? No Enem, normalmente traz situações, problemas, envolvendo essa parte de química ambiental. E nós vamos ter uma aula de química ambiental pra gente linkar todo esse conhecimento que nós temos até agora na aula, nas nossas 31 aulas, tá? Mas, o que que eu trouxe foi um exercício primeiro de fixação, pra gente ver se a gente entendeu realmente como é cobrado e identificado esses compostos. O primeiro exercício. O composto tetracloroetano é uma substância usada na chamada lavagem química ou lavagem a seco de roupas. E a sua fórmula molecular é? Então, o que que eu preciso olhar aqui nesse exercício? A nomenclatura. Tetracloroetano. Mas a professora não falou em tetra. Mas vocês que gostam de futebol sabem o que é um tetra, o que é um penta, o que é um tricampeonato, não sabem? É exatamente a mesma coisa. A gente usa aqui da linguagem do português. Então, tetra são quatro, né? Então, eu já sei que tetra eu tenho quatro átomos de cloro. A gente vem aqui e vê quais tem quatro. Apenas o B não tem quatro. Então, não é a alternativa B. E etano. O que que é um etano, gente? É dois átomos de carbono, né? Et são dois. Então, eu já posso ver qual dessas opções tem dois átomos de carbono. Somente a alternativa C tem dois átomos de carbono. Quando a gente pode tentar desenhar essa estrutura para ver se realmente é dois átomos de hidrogênio, mas eu sei que etano é dois, então eu já posso descartar. Não preciso perder o tempo ali de desenhar, né? De fazer a estrutura. Então, é a alternativa C. C2H2. Cl4 de tetra. Outro exercício. Daí os exercícios aqui de fixação de todas as funções. Porque não se cobra só nas questões. Olha que ideal que seria, né? Um aldeído ou só uma cetona. Não. As estruturas que essas provas trazem, elas trazem muitas funções juntas. Porque as nossas estruturas orgânicas, os nossos compostos que a gente utiliza, eles são mistos, né? Tem várias funções juntas. Então, nessa questão diz o seguinte. Nossos corpos podem sintetizar 11 aminoácidos. Em quantidade suficiente para ser necessário, né? Não podemos, porém, produzir as proteínas para a vida, a não ser que ingerimos outros nove aminoácidos. Que não conseguimos sintetizar. Conhecidos como os aminoácidos essenciais. Aqui traz uma estrutura de um aminoácido. E a sinalha alternativa que indique apenas as funções orgânicas encontradas nesse aminoácido essencial, a finalamina, mostrada na figura acima. Então, a gente vai ter que olhar as estruturas e identificar quais funções orgânicas eu tenho nessa estrutura. Eu já vejo de cara que eu tenho uma hidroxila com uma carbonila. Quando eu tenho esses dois grupos juntos, o que é? Uma carboxila, né? Então, uma carboxila são dos ácidos carboxílicos. Que nas opções, elas trazem como ácidos orgânicos. Que é a mesma coisa, ácidos carboxílicos são ácidos orgânicos. Então, eu já posso descartar algumas que não têm ácidos, né? Na alternativa A e B não têm ácido orgânico. Na alternativa E também não tem ácido orgânico. Então, eu fiquei com esses dois. Qual é o outro grupo que eu tenho além deste ácido? Eu tenho uma função nitrogenada. Mas eu tenho essa dupla O aqui. Eu posso me confundir. Mas fiquem atentos que se eu usei essa carbonila para o ácido, eu não posso usar para esse grupo com nitrogênio. Então, o nitrogênio sozinho é uma amina. Se eu tivesse a carbonila junto com ele, seria uma amida, né? Mas eu já usei ela para o ácido. Então, o nitrogênio sozinho é uma amina, dando a minha alternativa D de amina primária. Por que primária? Porque ela tem dois átomos de hidrogênio junto. Lembrando que as primárias é quando eu tenho dois átomos de hidrogênio. A secundária eu tenho um átomo de hidrogênio ligado e dois de carbono ao nitrogênio. E terciária é quando eu tenho somente ligações com carbono. Certo? Aqui estão os dois grupos identificados. E outro exercício, só para a gente ficar craque na identificação de grupos funcionais, esse que trouxe outros grupos e mais grupos, diz o seguinte. O aspartame, estrutura representada a seguir, é uma substância que tem sabor doce ao paladar. Pequenas quantidades dessas substâncias são suficientes para causar a doçura aos alimentos preparados. Já que essa é cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose. E aqui traz a estrutura do aspartame. As funções orgânicas presentes nessa molécula, na molécula desse adoçante, são apenas, e aí trouxe várias. Agora a gente precisa identificar. Olhamos direto para as extremidades, a gente vê também a presença de uma carboxila, certo? Mas aqui eu tenho uma dupla O com um O. Então eu identifico grupos diferentes, né? Eu tenho também uma carbonila no meio, junto com um nitrogênio. Aí sim eu tenho uma amida. E também tenho um nitrogênio sozinho, sendo uma amida. O que me diz esses vários grupos? Eu tenho um éster, né? Aqui é dupla O com um O. Eu tenho uma amida, porque eu tenho um N ligado a uma carbonila. Eu tenho uma amina, porque eu tenho somente o nitrogênio ligado ao carbono. E eu tenho um ácido carboxílico aqui no finalzinho, que é uma carboxila. Consegui identificar todos. O importante é ficar atento se eu usei para um, eu não uso para o outro, né? Aqui, se eu usei para esse, eu não posso usar para esse aqui. Então é importante a gente delimitar os grupos funcionais na hora de identificar. Por hoje era isso. Eu espero que tenha auxiliado vocês a entender um pouquinho sobre aletos orgânicos e sobre as problemáticas ambientais que eles já nos trouxeram. E partiu passar! Tchau! Tchau! Tchau!